Olá, bom dia! A chegada das águas do Rio São Francisco no Sertão Brasileiro. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acompanha mais uma etapa da integração no Rio Grande do Norte. Em Pernambuco, o presidente e ministros inauguraram uma estação de bombeamento capaz de levar água a 12 milhões de pessoas. E no Ceará, Jair Bolsonaro participou da cerimônia de liberação do fluxo da barragem de Jati, considerada a solução para secas que atingem o Estado. Esses são os destaques de hoje, 9 de fevereiro de 2022. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, você nos assiste ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visita nesta quarta-feira o Rio Grande do Norte para vistoriar obras e acompanhar a chegada das águas da integração do Rio São Francisco ao Sertão do Estado. A criação de gado e de ovelhas ajuda no sustento da família do seu Carlos e dona Marli. Eles têm uma propriedade às margens do Rio Piranhas, no Sertão do Rio Grande do Norte. Apesar disso, sempre enfrentaram problemas com a falta d'água nos períodos de estiagem. A gente teve um sofrimento d'água, tinha de que não tinha água para a gente beber, era correndo atrás d'água no meio do mundo, num carro, comprando água cara. Era, nós íamos comprar água na Paraíba. Com a chegada das chuvas, as águas voltaram a correr pelo leito do Rio Piranhas. Mas esse cenário sempre foi passageiro. É só voltar o período de estiagem que tudo fica seco novamente. Mas essa realidade está prestes a mudar. Com a chegada das águas da integração do Rio São Francisco, o Rio Piranhas não vai mais secar. A água virá da Paraíba e vai chegar aos moradores de Jardim das Piranhas e municípios da região pelo eixo norte da integração do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro também visita em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, as obras de construção da barragem de Oiticica. A estrutura está na fase final e vai canantir água para 300 mil pessoas de oito cidades do estado. Desde 2019, o investimento do governo federal foi de 300 milhões de reais. E o presidente Jair Bolsonaro e ministros inauguraram mais um trecho da integração do Rio São Francisco à estação de bombeamento 3, em Salgueiro, Pernambuco. Essa é a mais complexa estrutura do eixo norte do projeto e vai levar água para milhões de pessoas no Nordeste. Na sala de operações, Bolsonaro acionou as máquinas que bombeiam a água do Rio São Francisco. Nesta estação, a água do Velho Chico é bombeada a 100 metros de altura e lançada nos canais e reservatórios até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A água, que percorre mais de 400 quilômetros pelo semiárido nordestino, agora chega nas torneiras das casas de 12 milhões de pessoas. Só tem noção do que foi feito aqui quem realmente enxerga uma obra dessa. Mas aqui, muitos cabra da Pestes trabalharam arduamente nessa obra. Sobre essa estação elevatória, que termina a água chegando no Rio Grande do Norte do Rogério Marinho. Um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste. Desde 2019, o governo federal investiu cerca de 3 bilhões e meio de reais nas obras de integração do Rio São Francisco. Ao todo, são 14 bilhões de reais em investimentos que levam qualidade de vida aos nordestinos. Daí anos depois do início das obras de transposição, apenas 15% do eixo norte e 15% do eixo leste era funcional. As intervenções feitas, várias delas tiveram que ser refeitas. Além de investimentos em infraestrutura no Nordeste, o governo federal tem garantido recursos a outras áreas, como programas sociais. Por isso que chegamos agora com o Auxílio Brasil, que além dos 400 reais para quase 18 milhões de famílias necessitadas, também faz muito mais, porque emancipa o cidadão. E depois de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro continuou no Nordeste, onde participou da cerimônia de liberação do fluxo da barragem de Jati para o Cinturão de Águas do Ceará. A obra também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Com capacidade de armazenamento de 28 milhões de metros cúbicos de água, a barragem de Jati, na região do Cariri, levou 13 anos para ficar pronta. O açude funciona desde 2020, mas não recebia água do Rio São Francisco desde o ano passado, quando passou por obras de manutenção e modernização. O empreendimento possibilita que a água do Velho Chico siga em direção a outras regiões do Estado. Durante a visita do presidente Jair Bolsonaro, foi liberada a água da barragem do Jati até o Cinturão de Águas do Ceará. Esse cinturão é a principal obra de integração de bacias do Estado e é considerada uma solução definitiva para as secas que atingem o Ceará. Nós temos hoje uma reserva de água perene que vai permitir que a população possa sonhar, possa planejar, possa edificar, possa construir o seu futuro com segurança, porque a água é vida. A barragem de Jati, com 56 metros de altura, faz parte do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, concluído recentemente. O projeto também conta com o eixo leste, em operação desde 2017. Os dois eixos captam a água do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco, para abastecer adutoras e ramais na região nordeste. Uma obra como essa significa respeito ao povo nordestino, significa a realização de um sonho de muitas gerações. A falta d'água não é mais problema para o Nordeste. O Ministério do Meio Ambiente empenhou, no ano passado, quase a totalidade dos recursos destinados pelo governo federal. E inovação e tecnologia estão entre as iniciativas colocadas em prática para dar mais eficiência à gestão. Considerando o Ministério do Meio Ambiente, as autarquias e os fundos ligados à pasta, 98,5% dos recursos repassados pelo governo federal, no ano passado, foram empenhados. Os valores foram utilizados em novos equipamentos para potencializar a fiscalização e também para aprimorar sistemas de informática responsáveis pela gestão ambiental do país. A utilização correta do recurso, que nós atingimos quase 100%, são mais de 98% dos recursos foram executados, significa que o governo federal teve uma boa atuação no Ministério do Meio Ambiente, nas suas autarquias aí, Ibama, ICMBio, Jardim Botânico, para sim, executar aquilo que estava planejado. O importante da gestão é que você planeja e executa. E quando você atinge praticamente 100%, significa que você acabou executando aquilo que foi bem planejado e bem executado, no caso do Ministério do Meio Ambiente e as suas autarquias. O governo federal recebeu uma verba suplementar de 270 milhões em julho e nós conseguimos aplicar isso em inovação. Inovação de sistemas de informática, trazendo ferramentas de gestão para dentro do Ministério e para controlar as suas autarquias. E segundo, investimos em inovação de equipamentos, veículos, caminhão-bombeiro, câmeras de ação que os fiscais podem utilizar durante as fiscalizações. Todo equipamento, tudo que era infraestrutura necessária para melhorar as agências de fiscalização foi feito com esses 270 milhões de reais. O Ministério de Minas e Energia prepara o Plano Nacional de Mineração 2050, que é o principal instrumento de planejamento de longo prazo desse setor. O anúncio da construção do plano foi na Semana Nacional da Mineração, que segue até esta quinta-feira em Brasília. Uma honra poder participar desse projeto de construção participativa. Mais uma vez, reforço aqui o convite para que todos participem com suas visões, suas críticas, a fim de que tenhamos um plano nacional capaz de bem orientar o desenvolvimento sustentável de todo o potencial do setor mineral brasileiro e entregar ao Brasil, entregar à população brasileira mais empregos, mais renda, mais qualidade de vida. Uma mineração geradora de oportunidades e de transformação social. Na abertura da Semana da Mineração, foi anunciada uma parceria entre órgãos federais para a criação do Observatório Nacional da Mineração, que vai promover políticas públicas para o setor. E também um acordo de cooperação com o BNDES, com a meta de propor ações voltadas ao desenvolvimento da área mineral. A Secretaria Nacional do Consumidor lançou um guia para orientar sobre a prática de preços abusivos na economia. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a elevação no valor de uma mercadoria ou de um serviço sem justa causa é proibida no país. A ideia é criar normas que identifiquem o que é um aumento abusivo para facilitar o trabalho dos PROCONs. Na prática, o que se busca é saber a diferença entre preços abusivos que violam o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo e os aumentos justificados por reajustes em toda a cadeia produtiva. Nem todo aumento de preço é abusivo. E para investigar, o guia prático nos ajuda bastante, com certeza. É muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, porque nos dá o direito de entender esses impactos. Para a área econômica, o novo guia vai agilizar e valorizar o trabalho de fiscalização e proteção do consumidor, além de facilitar a conclusão de processos administrativos. Para garantir que, ao final, se de fato houve uma conduta lesiva ao consumidor, ela possa resultar em uma punição sustentável. É gerar um ambiente de segurança jurídica, de proteção e defesa do consumidor, sem criar um ambiente que vá afastar a inovação, novos incentivos para a promoção da concorrência e do desenvolvimento econômico. O ministro do Trabalho e Previdência participou do programa de rádio A Voz do Brasil e destacou a geração de empregos no país. Segundo Onyx Lorenzoni, o saldo positivo de 2,7 milhões de novas vagas em 2021 indica a retomada da economia. A economia brasileira é sólida, os nossos fundamentos são fortes, nós temos grandes oportunidades e o Brasil pôde responder e a gente ficou muito feliz com esses 2 milhões e 730 mil empregos, porque isso é resultado de um governo que preparou uma série de programas com o único objetivo, servir o povo brasileiro. Mais de 200 produtos brasileiros contam com o selo Arte. A certificação foi criada pelo Ministério da Agricultura para identificar mercadorias nacionais com reconhecida qualidade e características regionais. Nessa pequena propriedade no sudoeste do Paraná, o casal Franciele e Oscar produz queijo artesanal desde 2017. A forma de fabricação é a mesma desde o início da colonização da região. Por isso, o queijo leva o nome de colonial. Nós diferenciamos o nosso queijo desde a produção do leite, onde a dieta dos animais é muito rigorosa, cuidamos da comida delas, a ração é feita em casa, só ganha um pasto, não ganha nenhum tipo de alimentação fermentada, o que caracteriza um produto único. Todo esse cuidado na elaboração rendeu selo Arte ao queijo artesanal, que atesta a origem e qualidade. A construção de selo Arte é dependente de dois aspectos. Então, a primeira e crucial é a vinculação do produto a um serviço de inspeção e o segundo é a caracterização da artesanalidade do produto. Então, ele deve ser produzido, considerando-se boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação e também o produto final de fabrico, ele deve ser individualizado, genuíno, caracterizando então um produto artesanal diferenciado daqueles produtos industrializados. O selo Arte foi criado há dois anos pelo Ministério da Agricultura e hoje já está presente em 12 estados, distribuídos em 233 artigos brasileiros, derivados de leite, carne, abelhas e agora também de pescado. Para ter acesso a essa política, o produtor precisa buscar a Secretaria de Agricultura dos estados e do Distrito Federal, que são aqueles competentes para fazer a concessão de selo Arte. Nós estamos trabalhando na ampliação dessa concessão pelos estados das regiões Norte e Nordeste, que são estados conhecidos pela sua diversidade e pelo seu potencial de agregação a essa política nacional. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto